O Governo aprovou a instalação de câmaras nas fardas das polícias. A medida ainda será discutida no Parlamento, mas os sindicatos já se mostram satisfeitos. Depois de várias reivindicações das polícias e polémicas com atuações das forças de segurança, foi em fevereiro deste ano que o Ministro da Administração Interna anunciou que as chamadas bodycams seriam incorporadas na nova lei da videovigilância. Agora, a proposta foi aprovada em Conselho de Ministros e será ainda submetida ao escrutínio dos deputados no Parlamento. O secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, admite que a ferramenta é uma peça fundamental para proteger a atuação policial e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Antero Luís diz mesmo que a medida vai acabar, como diz que disse, em torno das atuações das forças de segurança, ainda que as câmaras colocadas nas fardas das polícias não estejam a gravar 24 sobre 24 horas, será necessário que o elemento policial diga que está a gravar. O secretário de Estado reforça ainda que as gravações não serão realizadas em patrulhamentos ditos normais, sendo que só se justificam em atuações musculadas ou que de alguma forma exijam um reforço policial. Para já, o maior sindicato da PSP reagiu com satisfação à medida. Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, acredita que vai contribuir para uma maior segurança dos polícias e para o afastamento da crítica da opinião pública às atuações policiais condicionada por falta de dados. Os pormenores da aplicação das bodycams serão ainda matéria de discussão em Assembleia da República. Legenda Adriana Zanotto